Puxa a espada, se for bom, então. Se for bom, puxa a espada. Se for bom, puxa a espada, se for bom, puxa a espada, puxa a espada, puxa a espada, puxa a espada. Essas presições dele são melhores. O cara é bom mesmo. O cara é bom, o cara é bom. Ok, parabéns, bom para ele aí. Eu tenho o Arby suficiente para comprar o pulo da bagaça? Então, Air Hike... Acho que isso não foi bom, talvez não. Bom para ele, para a gente talvez não. Aqui tinha um Arby, mas acho que eu já peguei. Que loucura, meu, nossa senhora. O cubo girando. Deu muito zoom nessa porta aí, então essa é a porta que eu tenho que ir. Eu acho. A gente vai lá do meio primeiro, para ver. Opa, calma aí. Tem uma Jorba ali primeiro. Tem uma Jorba aqui pra mim. Colocar o meu elevador aqui Subindo Vamos ver essa porta aqui Isso é de novo mano, isso adora aparecer Vamos ver Vamos aí meu irmão Switch Não sei se tem alguma coisa aqui, mas estou indo. Valeu a viagem. Fragment de Orbe Azul. Acho que eu julgo demais. Daqui a gente vai para cá. Daqui a gente vai para cá. Que vem para cá, que vem para cá. Daqui a gente pula o duplo aqui. É a missão perfeita para pegar o duplo. Vamos lá para cá ainda, palhaçinha. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, eu estou morrendo! Desculpe? Quem está indo agora? Conquista ele! Só tem um lugar para ir Ih, rapaz! Você acha muito aleatório a parte do miniboss? Achei que você acharia mais aleatório o fato de ser um palhaço Mas ok Vamos lá! Põe... Cheguei amor, do topo Pera ai, acho que é aqui que tem o orbe azul então Posso ter me confundido Preciso subir ali Não é aqui que tem orbe? Vai Aparentemente não Ih rapaz Esse veio do inferno Certo Põe-e-e-eu É muito legal Isso Isso! A gente está na dezenove? Ou dezoito? Acho que é dezoito. Estamos muito perto do final, amigos. Deve melhorar minha arma. Ah, é bonita árvore. Chegamos no Portal do Inferno. Eu não lembro desse boss, é chato pra caralho. Eu sei por que você está aqui. Você está aqui para me perguntar algumas perguntas. Bem, muito ruim. Eu já respondi para mim mesmo. Eu não preciso você mais. Meu clone aí, bicho. Vamos lá, Poser. Poser, foda. Deixa a Luiza aí, meu. Não entendi, não entendi, não entendi. Tchau, tchau. Caralho! Você pode errar a luzinha, por favor? Obrigado. E você vai vir para cima? Vem, cara. Vem. 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 A bait sempre funciona. Vem para cá. Vai dar dash. Vem. Ih, ele arrelhou um. Sai daí fake. Colônio do mal do Zelda? Eu não joguei Zelda. Vamos aí. Hum, eu pensei que eu tinha perdido meu shadow por um segundo. Ih, rapaz. Ah, esse ganhou um novo estilo aqui. Ah. Estilo doppelganger aí. Vamos criar uma cópia de você mesmo, porque é doido. Cheguei, rapaziada, no topo infernal. Tá na hora de dar pau. Acho que nem eu estou entendendo o que está acontecendo. Imagina ele. Aí. Hauai, velho. Cê é louco, mano. Cara 18 é agora. Enquanto tiver pilha a gente continua. Vamos dar. Bem, então. Vamos acabar com essa festa louca. Vamos, não? Tem que limpar o meu pai atrás. Vamos lá. E lavou os nossos para o mundo dos demônios. Para variar. Invadindo o inferno. Quem não quer. Mas dá para comprar o Ryzen Dragon. Vamos comprar aí. É, então. Para ajudar na pira, com certeza. Nossa, essa parte é chata. Pá caralho. Eu lembro, mano. A parte legal é essa aqui, ó. A parte legal é essa aqui, ó. Essa parte é muito legal. Aí, ó. Shadez completo agora. Checkmate. Olha aqui. Não será. Ai, ó. Faz. Igreja. Ficnahme Não. Militar. O que é isso? Mata essa rainha Cuidado Eu tenho medo de matar os pianos É louco, tá pegando meus movimentos Ah, meteu um rock É bom, é bom Ele sabe jogar Caralho, velho E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou quebrado aqui... Sem jeito! Caramba! Atenção Atenção Ela tem a Rainha Ainda tem 2 Rainha Tem 2 Rainha E aí Não é duro E aí E aí E aí E aí E aí Se o Lee tivesse saído em 7 games? Eu pulei! Checkmate! Oh yeah! Quando o Pio chega do total ele vira rainha? Não, acho que eles viram só as peças normais. Cavalo, bispo, essas coisas. Valeu, valeu anjos. Pézão bonito. Nós vamos bugar nossa mente em Inception agora. Mais uma tela que é caminho por todas as outras telas. Então começa por isso aqui. E... Basicamente você entra em todos os bosses de novo. ... 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 Vamos lá Tudo isso para abrir uma porta, passar por todos os bosses Ela não dá nenhuma arma Não é todo bosque da arma Nesse jogo não Quem é o próximo? Se meu objetivo for chegar só no roxo Eu devo ter que matar o de cima do amarelo Quem que é o cor preta? Vou testar a minha teoria Eu não lembro se você tem que matar todos Esse aqui definitivamente não é Aqui é o portal que eu volto Aqui é o Cerberus Acho que é ele Tem que ser justo em você Eu não vou achar Tem que ser justo em você Eu não vou achar quebrar tudo Eu não vou achar quebrar tudo Time Eu vou achar quebrar a arma Eu não vou achar, nenhum E gente levou a lancha por casa, gente! já demorei muito pra chegar aqui deixa ele vir, deixa ele vir deixa ele vir também, vou negar deixa ele vir, deixa ele vir vou dar, vou dar, vou dar quase vem cá a mecânica dele é top é top, é bem divertido qualquer boss que foge do sol tem que bater já está bom e agora essa aqui teoricamente né, não sei qual que é o meu objetivo se chegar no acho que vai ter que matar todos acho que vai ter que matar todos essa é chatinha canta é né é é que é que Sim, até a guitarra. 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 É a guitarra. É a guitarra. É a guitarra. Ah, deixa a guitarra. mais para usar. Mais um hit, quem sabe. E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu usar um item já, vai dar boss, deixa eu usar uma cura aqui velho, vai dar muita boss se eu não me curar Eu vou te acarar lá velho Tinha que dar uma olhada pra tirar a inspiração, o problema é que não tenho saco pra jogar de MC porque isso é problemático Obrigado por sofrer o problema Então vai pra isso, eu adoro essa franquia Tirando dois, porque o dois é chato pra caralho, tentei jogar e não consegui O resto é bem legal Beleza, quem é o azulzinho claro? Esse aqui quem que é? Agri Rudger? Vamo lá Agri Rudger 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 O mais prova é que vire um portal mesmo Afinal estamos com o rei demoníaco Eu não consigo tirar a vida da zina Vamo lá Agri Rudger 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 Beleza, 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 vamos lá Vou pra cá, vou pra cá Agora é esse aqui, vamos bater nele Deixa eu passar Se você não matar os dois do tempo, um pega o score do outro Aí fica um cara com duas espadas, não é muito legal Esse foi o verde Tem algum lugar que eu consigo comprar item aqui, mas eu acho que essa missão é muita emoção Tem um boas vermelha, eu tinha visto uma estatua de item aqui, eu acho Comprar né, porque... pra que ficar sofrendo tanto Vamos no cachorrinho agora E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha o Verge aí. O Verge voltou. É tão bom a gente assistir jogar. Obrigado, cara. Essa hora não costuma ficar muito gente aí, mas... O demônio. Vamos lá, guys. Os gêmeos, espada-x sombrio. É, por isso que eu falo, não guarde amuletos que pareçam iguais. E aí... 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 E aí, meu? Eu acho que o Momosan vai virar um rei demônio, Momosan? Não peguei referência, eu acho. Tem que ter assistido o pica-pau, eu vou passar dessa parte. Se você não assistiu o pica-pau, você deita nessa parte dele. Se você não assistiu o pica-pau, eu vou passar dessa parte. Pronto. Overlord? Ah, sim. Meio que já é um demônio. Um negócio demorado. Aí. Foi, foi, foi. Agora chega, né? Ah, nossa, vai minha água. Hmm. Ah. 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 Tô acabando meu tempo. Aí foi, acabou o tempo, acabou o bicho, acabou o tempo, acabou o bicho. Sansara, seguiu no tempo e espaço. Ah, tem que colocar aqui ó, a garotinha ó, parece que eu peguei lá, agora o portal mudou. Conceito de estratégia, sete mil e quinhentos, não dá pra comprar nada, já tô bem de item. Agora o povo vai ficar sério, meus amigos, só vamos. Tchau. 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 Tá certo, hein? Tchau. 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 Eu vou usar um item aqui, o negócio está louco Eu acho que agora está fazendo uma bugada Não, 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 não... Não é o que? Não é o que? O que é que você está fazendo? Você não é nada que uma Hastaride! Você não pode derrotar um demônio puro? Um espelho real? Ah, moleque! Chegou aí! Sou eu, galera! Cheguei! Vamos botar pra fuder! Eu venho para retirar meu poder! Você não pode lidar com isso! Olha você! Fazendo uma grande entrada e entrando no meu espelho! Por que? Você não pode acreditar que ele deveria ser nosso principal, então! Agora que você menciona... Você está certo! O que? O que? Vamos lá, galera! Você, o que? Você, o que? 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 Não pode procurar osculos! Parargov! Não foge tudo! Batalha de Irmãos Mostra em Arkham, o verdadeiro poder dos Filhos de Esparda! Virgil seguirá a liderança de Dante! E usará seu estilo enquanto chuta bumbas! publica o BC para chamar Virgil pro seu lado! Você não pode utilizar a forma demoníaca que eu estiver lutando com o Virgil Ok? Calma aí, né? Não vou fazer isso não Item Agora eu estou estar... Aí, vamos dar Agora eu estou dando Bom, dois vezes eu não estou mandando para cima Ele tem que me reforma, tá? Então, resolve aí E aí, você pode me ajudar Eu não consigo bater Pô, tô, 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 tô Mano, velho, eu vou desviar Eu estava por um dia inteiro, velho Nossa, eu vou ter um teste, mano E aí, você pode me ajudar Boa, gente Boa, velho, chega Boa Boa Ele tá louco, mano Tanto cara de arma, boladíssimo. Eu vou tentar em seu caminho por uma vez. Lembra o que você dizia? Eu fico! Cláss. Não é muito clássico para alguém que morre. Eu acho que é 20 missões. Acho que na real são 20 missões, não são 23 não. Não é muito louco. Não é muito louco. Não é muito louco. Não é muito louco. Deve ter quebrado uns 47 ossos. Tranquilo, dá para viver. Por que? Como eu poderia... Eu tenho a ajuda de um deus. Ninguém aqui poderia me impedir. Que surpresa. Aqui eu estava procurando por você. E, pelo menos, você veio para mim. Mary... Não me chamar de novo. Minha mãe era a única que poderia dizer o meu nome. Espere, por favor. Você quer me atirar? Você pode me atirar? Eu sou seu pai próprio. O que eu fiz errado? Mesmo que o Sparta heróico me atirar uma mulher para que ele possa ser uma legenda. Eu gostaria de ser um deus! E eu atirar um ser humano por causa disso. É tudo isso. Apakah isso realmente é tão ouro? Eu tenho alguns negócios não terminados para cuidar de mim. Bradeira logo, diabo! Ajuda-me, Mary. Mary morreu há muito tempo atrás. Meu nome é Lady. É, eu pego o nome do Dante. Adeus! 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 Quer outra? Quer outra? Quer outra? Acabou a bala. Não vai ter outra. Acho que ele não é imortal não, hein, Liff? Só um palpite. Ainda, eu disse que eu não iria puolаний. Foi mal. Deu um espirrão aqui. 20. Apareceu 20 nas duas. Essa é a última. 20 missões. Preciso de saúde mesmo. Lutar com o demônio não é fácil. E agora? Não sei se eu compro mais esse fomento. Agora o bagulho vai ficar louco. Deu isso para mim. Sem chance. Você tem seu próprio. Bem, eu quero o seu também. O que você vai fazer com todo esse poder, hein? Não importa de quanto você tenta. Você nunca vai ser como o pai. Vocês estão perdendo tempo! Nós somos os sons de Sparta. Dentro de todos nós flui seu sangue, mas mais importante, sua alma! E agora, a minha alma está dizendo que quer te impedir! Desafortunadamente, nossas mãos estão em ocorrência, irmão. Eu preciso mais poder. E você deveria ser twins? Twins. Certo. Não adalho, não? Eu preciso de 40! Flats. 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 Onze! E aí tem que tomar cuidado. Eu já apela pra esse modo aí e sai de perto. Sai de perto com o bicho tá fulco. Ah, acertou ainda. Chega! Quase a gente pirou a vida inteira aí, bicho. Chega! Agora o bicho será que você perdeu. Caralho, mano. Você acabou de vir a demônio, bicho. Parou isso. Caralho! 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 Tô só com baten ele! Vamos lá de fase 2 Calma aí, Virgil, relaxa aí Relaxa, cara, vai passar essa fase, é adolescência Sei que você está remontado Relaxa Relaxa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você deve ter velho nesse momento aí Sofrendo aqui, por que? Sofri não, acabou Soltou um barrão agora É bom que você cai na água e vai embora Quem leva essa? Dante ou Virgil? Será? Será Dante? Será Virgil? Vlau Ai, cortou limpo Fatality Não pode ter isso, Dante É minha Ela é minha Ela é minha Ela pertence a um filho de Esparta Deixe-me e vai, se você não quiser ser caído no mundo do demonio Corto na mão, sempre falando que vai voltar Bicho é ruim, mano Bota a música do Itachi agora Como assim? Bota a música do Itachi agora Bota a música do Itachi agora Ébish Vai ser difícil falar nos créditos, viu? Porque os créditos desse jogo são top Mas enfim Vou tentar Calma aí Nem usei essa porra Nem usei essa porra Nem usei essa porra Ah, essa música maravilhosa Ah, essa música maravilhosa É, é Dante, a gente pegou nessa. Por favor... Parece que nós vamos estar ocupados por um tempo. Vamos levar! Eu amo isso! Isso é o que eu vivo! Eu estou absolutamente louco sobre isso! Você quer isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Um segundo... Fiz 7... Eu acho que não ia matar ele, velho Aí, pronto, tá feito E esse foi o Devil May Cry 3, créditos maravilhosos, não? Concordo também, mas ainda não acabou Aí, estamos com a roupa do Devil May Cry 1 agora Mas agora eu percebo que há humanos tão mal que qualquer Devil E também de kind e compassionate daemãs nesse universo Pelo menos eu encontrei um chamado Devil Que foi capaz de cair desculpas para quem não se importa Isso é suficiente para eu acreditar em ele Agora eu posso começar meu negócio Aí, reconstruir o lugar inteiro, top Top É isso aí E assim completamos o joguete Bom, eu posso fazer minhas considerações finais aqui Porque essa tela, a música não é tão alta Então, tá aí todos os meus ranks de missões A maior parte é tudo AB Enfim Cara, Devil May Cry 3 é um jogo maravilhoso E para quem chegou de cabeça aqui nesse vídeo Depois que eu subi para o YouTube Se você quiser saber a ordem da história agora Depois do 3 tem que ser o Devil May Cry 1 Que eu já zerei no canal Então procure que tem as playlists já E a todo mundo que assistiu pela Twitch aqui As lives de Devil May Cry 3 Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado pela preferência Muito obrigado pela companhia Como sempre Eu adoro essa franquia Rejogar ela para mim É como se eu estivesse a reviver minha infância Porque eu joguei essa porra Que eu ganhei de aniversário Esse jogo, inclusive, de Devil May Cry Ganhei de aniversário de um amigo meu Meu, eu joguei o negócio Incrivelmente Infinitas vezes Zerei todos os modos Eu obviamente não vou zerar em todos os modos aqui Mas eu só quero mostrar a história para vocês E divulgar a franquia Mas acho que todo mundo já conhece Então não tem muito porquê eu ficar perdendo tempo Então muito obrigado a todos pela presença Para a preferência de novo Até a próxima Até o Devil May Cry 4 Falou